Música Dois motoristas e um ajudante de entregas levaram um susto ao se envolverem em um acidente na estrada que liga Ibitinga a Tabatinga. Segundo os próprios envolvidos, o carro dirigido por uma senhora seguia na direção a Tabatinga quando sentiu o forte impacto de um caminhão baú na traseira do seu veículo. Na colisão, o carro foi arremessado na traseira de uma carreta que seguia na frente e que, mesmo com impacto, não parou para prestar socorro. Dessa forma, o veículo dirigido pela senhora teve a frente e a traseira do carro amassados. Em entrevista em off para o TabatingaDiário.com, o motorista do caminhão assumiu a culpa, disse que não visualizou a presença do carro e acabou colidindo. Lamentando, ele pediu desculpas. O fato ocorreu por volta do meio-dia desta quarta-feira, dia 17. Tchau, tchau.